Sente o som Vem fazendo um lereado Inclina o corpo para cima Depois inclina para baixo Bote a mãozinha na cabeça Depois trece só no gingado E todo mundo vai fazer E todo mundo vai dançar Eu quero ver o chão tremer Poder acalipso tocar E todo mundo vai fazer E todo mundo vai dançar Eu quero ver o chão tremer Poder acalipso tocar Ah, ah, ah Sente o corpo, se balança Deixa acontecer Vem no passo dessa dança Que eu vou com você Beijo na boca Que coisa louca Beijo é tudo de bom Pode vir forte Que eu sou do norte Vamos juntos amor Seu balanço me conquistou Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem com acalipso Deixa essa energia te tocar Aqui o baixo astral não tem lugar Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem com acalipso Deixa essa energia te tocar Deixa essa energia te tocar Aqui o baixo astral não tem lugar Quando começa a batidinha E quem fica mais parado E a guitarrada do chiminho Vem fazendo vereado E quem no corpo para cima Depois o que ele para baixo Bate a mãozinha na cabeça Depois desce só no gingado E todo mundo vai fazer E todo mundo vai dançar Eu quero ver o chanpremer Quando acalipso tocar Solte o corpo Se balança Deixa acontecer Vem no passo dessa dança Que eu vou com você Beijo na boca Que coisa louca Beijo é tudo de bom Pode vir forte Que eu sou do norte Vamos juntos, amor Seu bala você me conquistou Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem com acalipso Deixa essa energia te tomar Aqui o baixo astral não tem lugar Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem com acalipso Deixa essa energia te tomar Deixa essa energia te tomar Aqui o baixo astral não tem lugar Vem, 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 Obrigado.